Além dos olhos Transver Fotografias feitas por pessoas com deficiência visual eterniza a forma de ver pelos demais sentidos. A exposição, que segue até o dia 3 de abril, teve a participação de 10 alunos do curso de fotografia para deficientes visuais. Ministrado durante 9 semanas na Pinacoteca de São Paulo. O conceito ultrapassa as técnicas fotográficas. Com diferentes graus de deficiência visual, os alunos aprenderam a lidar com o equipamento, a desenvolver as competências básicas necessárias e a perceber o espaço a partir dos outros sentidos. O processo de sensibilização artística dos participantes aconteceu através de poesias de Manuel de Barros, trabalhos de fotógrafos contemporâneos e visitas à Pinacoteca. Além disso, o uso de diversos materiais multissensoriais do Programa Educativo para Públicos Especiais do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca, como por exemplo, esculturas e quadros com relevo, contribuíram para a imersão no tema. Eber Anacleto é jornalista e participou do curso. Conta que, apesar de já ter fotografado por brincadeira, não tinha noção das técnicas fotográficas. Em sua opinião, o curso foi enriquecedor e contribuiu para a inclusão em uma atividade onde a pessoa cega não tem vez. No início, achei que teria dificuldades principalmente na questão da luz dos ambientes internos das sombras. Conta Eber. Por ser cego, ele tinha receio de não conseguir uma foto de qualidade justamente por não saber se a luz estava boa. Mas isso não foi um problema, pois tivemos a ajuda de pessoas que descreviam o lugar, além de ter contato com materiais como quadros em 3D e esculturas, o que possibilitou melhor a ambientação. Finaliza. Para quem quiser ver e sentir, Pinacoteca de São Paulo fica na Praça da Luz nº 2, de terça a domingo, das 10h às 18h. e aí e aí e aí Obrigado.